Olá gente, tudo bom? Primeiro vídeo do ano, feliz ano novo pra vocês. Eu espero que tenha tido um bom ano e pra começar o ano eu sempre gosto de fazer uma listinha com as metas que eu tenho pra realizar ao longo do ano. Eu anoto, porque ao longo do ano muitas coisas vão acontecer na nossa vida e às vezes a gente acaba se perdendo do nosso foco, de qual que é a nossa meta pelo final do ano, qual que é o nosso objetivo. Claro que não adianta só você escrever as metas, você tem que ter certeza que dentro de uma meta vai ter várias outras metas, que é o caminho que vai te fazer chegar àquela meta. Então vamos para o de falatório e vamos logo para as metas que tá tudo aqui na listinha. Então vamos para o vídeo. Bom gente, a meta que eu tenho anotada aqui é que eu quero chegar a mil inscritos no YouTube até o final do ano. Estamos agora com duzentos e trinta e pouquinhos e até o final do ano eu quero chegar a mil. Já começou ajudando, já se inscreve aí bonitinho que já dá aquela força. Eu também quero passar a produzir de um a dois vídeos ao longo da semana. Ainda falando de YouTube, eu quero começar a gravar mais vlogs. Esse ano eu gravei um vlog que foi o de Natal e eu acho que foi o único vlog que a gente teve, que é o de Natal de Campo de Jordão. Se vocês vão ver, vocês vejam. Mas eu adorei essa sensação de gravar vlog, até porque é uma forma de você documentar e depois não tem que você poder voltar e assistir. É muito gostoso. Uma coisa agora do blog. Eu queria colocar o domínio no blog. Para quem não sabe, o domínio é aquele .com.br que tem no site. E tirar a parte do WordPress que tem no meu atualmente. No blog eu quero começar a produzir mais posts no blog. Eu percebi que no final do ano passado, eu comecei a focar um pouco mais no YouTube e acabei deixando o blog um pouquinho de lá. Falando agora da nossa página no Facebook, eu quero também chegar a mil inscritos ou mil curtidas na fanpage. Atualmente eu acho que a gente está com umas 600 curtidas, eu quero chegar a mil. Mas para isso também eu quero começar a atualizar um pouco mais a fanpage. Porque como eu falei naquela correria do dia a dia, tipo de vai para a faculdade, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Eu acabei esquecendo um pouco da fanpage. E dia a dia que passava uma semana eu não atualizava. Então essa semana eu quero estar mais ativa na fanpage, estar interagindo um pouco mais com vocês lá. E estar podendo ficar um pouco mais próximo de vocês. Agora falando de Instagram. Esse ano passado eu fiquei muito feliz, porque o Instagram deu um boom assim que eu fiquei impressionada. Eu já comecei a do ano com umas 500 seguidores no Instagram. E eu terminei com 2.300 seguidores. Então, tipo, cresceu muito a quantidade de seguidores. Mudar um pouquinho o feed para dar uma variada, fazer umas fotos mais legais. Agora também eu quero muito ir em alguns eventos. Esse ano eu estou com um sonho desde ano passado de ir na Rê Brasil. Ano passado eu consegui realizar um sonho de ir na Beauty Fair. E foi incrível, porque eu tinha esse sonho já há muito tempo. Então eu consegui, tipo, de última hora com a Jack Design I. E esse ano eu quero conseguir na Rê Brasil. Eu também quero passar a experimentar coisas novas. Eu tenho esse bloqueio quanto a tudo que é novo. Tanto que quando eu me mudei para cá, eu tive um receio muito grande. Esse ano eu quero que seja um ano de conhecer. Assim, sair para conhecer outros lugares, experimentar comidas diferentes, sabe? Dar uma... experimentar o que tem de novo. Uma meta que eu estou com a faculdade esse ano é não pegar exame. Eu não quero pegar exame, mas não pegar semestre. E é isso, gente. Eu acho que é uma meta que todo mundo que tem começo do ano é que eu não ficar de recuperação, não pegar exame, essas coisas. Uma outra meta que eu estou adiando também já faz um bom tempo é quanto ao meu inglês. Eu quero ver se eu consigo começar esse ano em inglês. Mas está difícil, porque eu vou ficar adiando todos os anos em inglês. É uma coisa muito importante, mas vamos ver se eu não consigo. Outro item da minha lista é que eu quero passar a ser um pouco mais positiva comigo mesma e com as coisas que me rodeiam. Eu sou muito positiva quanto as outras pessoas. Eu consigo colocar a pessoa para cima, eu consigo falar não, vai dar tudo certo e ver vários caminhos para que tudo aconteça. Mas quando se trata de mim mesma, eu acabo tendo muito um bloqueio de negativismo. Eu começo a falar não, não vai dar certo, não vai conseguir. Eu acho que tem muita gente que também deve ser assim. Mas eu não quero passar a ser um pouco mais leve comigo mesma. Eu quero bater 10 mil views no YouTube. Eu não sei se isso vai acontecer, a gente está com 2.700. E eu queria muito chegar a 10 mil. Eu acho que seria bem interessante chegar a 10 mil views. Mas vamos ver o que vai acontecer. Como última meta, eu coloquei que eu quero mudar o layout do blog. Eu achei que no vídeo retrasado, é porque ano passado, somente eu não gravei vídeo de metas. No ano de 2016 eu gravei. Então se você quiser, você passa aí, deixa no card para vocês verem. E eu falei que eu queria mudar o layout do blog. E ele era bem rosão, bem carregado. E no final eu mudei para o layout que está agora. Mas eu estou pensando em deixar ele um pouco diferente. Deixar, enfim, vai ter umas coisinhas diferentes. E eu estou com meta. Eu quero ver se ainda esse mês eu consigo mudar o layout dele. E, gente, claro que eu tenho aquelas metas de Ah, eu quero ser uma pessoa mais fitness e tudo mais. Quero ler mais livros. Mas é coisas que você tem que ter um pouquinho de pé no chão também. E basear um pouco no seu tempo. Eu acho que esse ano meu tempo vai ser assim muito corridão. Muito difícil de achar espaço e tempo. Mas eu quero focar bastante com relação ao canal e o blog. Que são duas coisas que eu amo fazer. E também ter a faculdade, curso e tudo mais. Uma coisa que eu queria muito tentar fazer esse ano ainda. Era a aula de natação. Porque para quem não sabe, eu sou apaixonada por água, sou um peixinho. Mas eu queria saber nadar, sabe? Tipo, 5%. Só aquela que se joga na água consegue nadar. Mas, gente, foi essas metas. Claro que a gente tem que ter em mente que Tudo que está aqui no papel, a gente tem que correr atrás. E tem que tentar fazer acontecer. Porque não vai ser da noite para o dia que você vai acolher falando inglês. Não vai ser da noite para o dia que você vai ter dois vídeos ali do na hora do seu canal. Então são coisas que você tem que fazer e acontecer. E esse ano eu quero muito que seja de realizações para todo mundo que acompanha o canal. E que no final do ano a gente possa gravar um vídeo. E eu posso falar com vocês. E ter a resposta de vocês falando que vocês consideram atingir. E a meta de vocês também. E que seja o ano muito de realizações. Que no final do ano a gente sente aqui para agradecer por várias coisas boas que a gente conseguiu realizar. E que essa listinha seja toda ticada ali com coisas, metas cumpridas. E é isso, gente. Espero que o ano de vocês seja maravilhoso. Seja muito abençoado. E espero que vocês tenham gostado. Super beijos. Tchau. Tchau. Tchau.